Barr escreve esta composição a pensar em tudo, menos num instrumento como o acordeão. Um novo timbre, uma nova interpretação, em que o som se mantém com a beleza que se procura sempre. Por muito difícil que seja abstrato o que é falarmos do que é belo, acho que o programa de hoje poderíamos, não explicando por palavras, poderíamos apresentar este programa e definir que estes três compositores e estas obras fazem parte dessa palavra que nós gostamos. Haydn Bach e o pianista português João Dumontempo, com uma obra dos meados do século XIX, três compositores do barroco, que exímios nas partituras que escreveram, fazem este concerto de abertura na Casa da Música, um arranque promissor do programa À Volta do Barroco. João Barradas, um dos mais criativos músicos no panorama do acordeão nacional e internacional, explica que é na originalidade do barroco que assenta muito da música que surgiu depois. Acho que alguns dos momentos, tanto do Bom Tempo como do Bach e do próprio Haydn, estão a falar de soluções que marcaram a história desta música, com uma estética que define muito o que se vai passar para a frente na música clássica europeia. O concerto desta sexta-feira conta ainda com o coro da Casa da Música. O Festival À Volta do Barroco tem programa até 17 de novembro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.